A gente já observa a marca de frenagem que essa carreta tentou fazer ao fazer a curva aqui no alto do Kumaru, onde geralmente acontece esses tombamentos. A gente observa as marcas e logo aqui, a cerca de mais ou menos 50 metros, a carreta tombou, a gente vê aqui, ela saiu derrapando e ficou logo na frente. Segundo moradores que presenciaram, a carreta vem em alta velocidade, possivelmente na hora que ela tentou fazer a curva, acabou derrapando. Moradores até conversam com a gente para relatar o medo de ir viver, porque aqui do lado tem algumas residências. E como geralmente acontece esses tombamentos de carreta, essas pessoas acabam ficando com medo de entrar nas residências, como alguns meses a gente mostrou uma carreta que acabou tombando neste mesmo local, entrou em duas residências aqui do lado. Vou tentar conversar aqui com essa senhora. A senhora mora aqui do lado, vocês convivem diariamente com medo dessas carretas tombarem, como a gente está observando essa, acabou de tombarem aqui, e entrar nas residências. É, a gente tem medo, né? Merecia um fotossensor, né? Para diminuir a velocidade, né? Então, para vocês, o que resolveria o problema de diminuir o tombamento dessas carretas aqui no alto do Kumaru, do Kumaru seria um fotossensor? É, é isso mesmo. Porque é muito perigoso aqui, minha filha. É, vira carrada aí, já no mês de dezembro, em Natal, entrou uma carreta aí, nessas casas aí. Por sorte, não aconteceu o pior, né? Uma tragédia, né? É, é. E é isso que a gente tem o que dizer, né? E o senhor, o que que resolveria o problema de vocês? Era fotossensor também, porque eu sou caminhoneiro também, sou de Pajajú, sou Barra Mansa, viajo toda semana, esses dias não estou viajando, eles tomaram o caminhão meu e do patrão aí, na estrada, e depois procurando o Cesar. Aí, se botasse um fotossensor aqui, exigiria todo problema. A velocidade de 50 quilômetros, né, que em vez de botar esse fotossensor na jandaia, devia ter botado aqui, né? Descruzamento. O pessoal aqui veio é muito assustado, né? Porque constantemente acontece esses tombamentos. O que houve aí agora, né? Tomar esse caminhão aí, se entra numa casa aí, mata um bocado de família dentro. Vocês acabam que ir colocando a vida em risco. Não, eu não moro aqui não, eu moro no outro lado, né? Mas a gente vê aqui o que está se passando, né? A gente vê o que se passa aqui, caminhão tomba, mata. Um ano passado aí, acho que você mesmo veio filmar uma carreta que entrou aí de lado aí. Não sei como é que me mataram aquela rama de gente ali, né? E nisso ficou. Não bota nada, disseram que ia ajeitar a estrada, ajeitar. Mas o que é importante mesmo de ajeitar, ficar bom aqui mesmo, é o fotossensor. Botou o fotossensor, todos os caminheiros que vêm, eles respeitam a velocidade, né? Aqui já? Eu passo aqui, quase uma semana, quando eu venho carregado, eu carrego o gesso de Araripina. Eu vou com mercaderia para Araripina e volto com o gesso. Eu entro aqui com 70, eu sinto que o caminhão quer balançar, sabe? Tem eu, tem meus irmãos, tem os outros parceiros, mas a gente vê aí. Tem os outros parceiros já que não conhecem a curva, do dia que vem entra com 80, 90. Aí o que acontece é isso aí. Acaba tombando. Acaba tombando. Matamos os outros pais de família, não tem nada a ver, né? Esperamos que agora é um caminhoneiro sentado de casa dentro aí. Você estava aqui no local, o motorista saiu em estado estável de saúde. Não, saiu bem, ele foi com o guarda-rodoado, já era fazer lá a pera esse lado, né? Ele saiu um pouco sangrado na pera, mas ele saiu bem. E está esperando o outro caminhão chegar para passar a carga, o transborda para o outro caminhão. Aqui já é conhecido como curva da morte, curva da virada. Conhecido. Que já virou em 50, 60 caminhões já. Já morreu para passar uns 3, foi 4 caminhoneiros aqui já. Obrigada, Thay. Constantemente a gente registra esses tombamentos, dessa vez essa carreta. De placas OLK 7353, de Tocantins, né? Que vinha carregada de Sal Grosso, e vinha de Rio Grande do Norte, né? Pronto, a carreta vinha de Rio Grande do Norte, talvez o destino seria Fortaleza. Mas o destino ia para o Rio Grande do Norte, não é ir para o lado do Pará, né? Pronto, então o destino era Rio Grande do Norte e Pará. Felizmente aconteceu, graças a Deus, só danos materiais, né? Até, vítima fatal não teve. Até mais um tombamento registrado aqui na curva da virada, que fica no alto do Cumaru, um veículo longo, que vinha carregado de Sal Grosso. O destino dessa carreta seria Estado do Pará.